Mais um carro aí, mais um carro aí A velocidade é grande, viu pessoal? A velocidade é grande Saindo mais um Cacete, viu? Cacete, os caras andam muito Rali dos sertões é aqui, em Chique Chique da Bahia Acertando o nosso destino, a cidade mais chique do Brasil Mostrando aqui, chegando aqui o Rali Agora está saindo, ontem os competidores Chegaram aqui e hoje está saindo É do Parque Aquático, a Petolina E quero agradecer a todos vocês, né pessoal? Que estão curtindo as minhas publicações Mais um carro aí passando É grande a velocidade, né? A velocidade é grande Então, a gente mostrando tudo De primeira pra vocês, né? Eu sigo muito aqui Olha o tanto de patrocinador Muito patrocinador Olha o tanto de patrocinador aqui do Rali, né? Bastante patrocinador, né? Fala, transforme aqui do Rali tá lá dentro então pessoal o ralão do sertão aqui em Chique Chique então tem aqui a Oxite a Gobral o Reclise Global Real Diver mais um carro a velocidade é demais a 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 Obrigado. 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 E aí, vai parar a comida ou não vai? Não vou não, nada. Eu vou para o meu. E o outro vai também? E o Célio, não vai parar a comida? Então Pedro vai para o de Buritirama Para a corrida de Buritirama E Jacobina você não vai E Jacobina você não vai Rapaz só tem eu mesmo Só tem eu mesmo Eu não ia não Mas eu decidi ir por causa que o outro Diz que você ia Mas eu ia para a corrida de Buritirama Não é nada rapaz Você me avisava e eu mandei você Me mostrar a inscrição Hoje é o último dia Ainda dá para sempre fazer Amanhã depois, amanhã não pode mais fazer Hoje é o último dia E se inscrever E se nós não iremos para a galera do Central Nós dormimos lá não Não digirecer É mais um carro Velocidade retada Essa velocidade Aí a galera do Central vai Para a corrida lá de Jacobina Mas Só tem eu mesmo Para representar A chique-chique lá de Jacobina Ele está esperando que vocês irem Ele não foi mais treinando não Ele foi mais treinando não Nem o Céu Nem o Cristiano Cristiano estava em treinando Mas está treinando Eu vi treinando aqui Está vindo a ela Mas está treinando ainda E vai treinando Ele não parta Ele não me melhora É bom ele treinar Que velocidade E aqui é o rali do sertão Já estou tão cansado de falar Que já estou errando até o nome Aqui é o rali do sertão Pedro, chique-chique é potência Se o rali do sertão não passar em chique-chique Não é chique, não é Pedro Então aqui é chique-chique Quem é filho de chique-chique É filho de chique-chique Quem não é Desculpa, viu Porque para o rali ficar famoso Tem que passar para o chique-chique Se não passar para o chique-chique Não é famoso Então pessoal Mais um carro passou aí Estive conversando com o Pedro Sobre a corrida de Jacobina Ele já não vai Não sei Não vi a cara de Célio Mas é assim mesmo É assim mesmo E Pedro, você vai para a Bolivirama?